Arte Casa Móveis apresenta Programa Art Design Oferecimento Focus Iluminação Avenida Hermes da Fonseca, 560 Petrópolis Todesquina e Lagoa Nova Avenida Nascimento de Castro, 1805 Mármore Limitada, superando limites, conquistando excelência Olá, boa tarde! No Art Design de hoje, as meninas do blog Almoço de Sexta Trazem dicas sobre caveirismo na decoração de quartos Rafael Monte e seu top design fala sobre a lounge chairwood E diretamente da foto de iluminação, Ricardo Moraes nos mostra a iluminação de uma bela casa de praia E no Projetando com Arte, teremos a participação da arquiteta Gracita Lopes Abrindo e iluminando o nosso programa, Ricardo Moraes e sua Focus Iluminação Nos mostra agora um projeto luminotécnico de uma bela e aconselhante casa de praia Bom, no programa de hoje, Luz em Foco, eu vou falar um pouquinho de uma casa, de uma residência de praia Uma casa em condomínio, muito bela, muito bonita E nós fizemos o projeto luminotécnico dela e efetuamos a venda das luminárias Esse projeto, por sinal, eu tive uma parceira nele, que foi Manuela Queiroz Não fizemos juntos o projeto luminotécnico A proposta era deixar a casa bem confortável A luz, em determinadas situações, bem intimista O proprietário da casa, o casal, gosta de receber E a arquiteta tinha lançado essa proposta para o nosso escritório trabalhar em cima disso Luz pontual, tem lustre, tem plafond A iluminação do paisagismo, do condomínio é belíssima Quer dizer que ajuda, que ficou em torno da casa Iluminação de arquitetura também, de fachada Foi explorado Toda preocupação foi pouca nesse trabalho para a gente A gente se dedicou muito para chegar a esse resultado final E atingir o nível de satisfação dos dois clientes Que era o escritório de arquitetura de Gracita Lopes E a residência do cliente dela As pessoas hoje querem trazer para a casa da praia O conforto da casa da cidade E aí a iluminação traz isso Provoca esse conforto, essa sensação de bem-estar E vou encerrando por aqui Semana que vem a gente está de volta com vocês Dois e Poco Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial Mas não sai daí Porque no próximo bloco você confere o projeto arquitetônico Dessa mesma residência de praia Com a arquiteta Gracita Lopes